Quais os maiores títulos que você tem e quais países você conheceu? Então, Marcelo, na verdade eu ia sair pra lutar o Mundial em Las Vegas, que foi quando eu fui barrada pela pandemia, né? Ah, ia ser agora. Isso, em Las Vegas, isso. Mas aí os campeonatos mais fortes que eu participei, na verdade, quando eu voltei a competir, eu só coloquei na minha cabeça que eu ia só na IBJJF, que era internacional e tal, mas na verdade eu sempre gostei de ir em todos, independente da liga, entendeu? Eu sempre gostei de ir em todos. E eu, tipo, quando eu comecei foi no Mundial, né? Quando é IBJJ, que é do Brasil mesmo, e IBJJF, que é internacional que engloba todo mundo. Pode ser a final tanto em Curitiba, tanto em BH, como pode ser em Lisboa, pode ser no Texas, então, independente disso. Mas você viajou no exterior? Mas os campeonatos mais fortes, não, os campeonatos mais fortes eu sempre pegava, eu sempre pegava quando era no Brasil. Tipo, eles iam, por exemplo, pro Texas, não, pra você sair fora do Brasil, querendo ou não, você gasta 5 mil assim, entendeu? Você comentou que talvez você ia pra Austrália, não sei o que, mas você não chegou a viajar. Não, eu não cheguei a viajar, não cheguei a ir. Ah, sim, foram no país mesmo. Isso, foram no país mesmo. E aí, então, eu participei da Copa Dubai, que pra mim foi um dos campeonatos, assim, mais fortes, pra mim, foi o Grand Islã, a Copa Dubai, entendeu? Uma vez eu liguei pra te complementar no seu aniversário, você tava no avião, você tava lutando. Eu tava indo pra final da Copa Dubai, ela foi lá em Curitiba, que tinha sido Dubai e depois Curitiba, né? E era no Brasil. E foi muito doido. Foi aí que foi o dia que eu falei, eu não vou lutar mais, chega, cansei. Aí chamou meu nome, falou, Fran Alves, da cidade de Passos, comparecer, área 5, parada, luta principal do evento. Aí eu falei, outro dia, hoje não. Hoje não. Aí deu aquela emoção. Eu falei, não vou ganhar nem o real, vou apanhar, vou bater, vou virar saco de pancada, vou fazer saco de pancada. Mas hoje não. Então, é muito bom, é muito gostoso. Lá em BH, participei de uma Copa do Internacional também, que foi foda. Só menina fera, só ponteira, só estrela. Foi muito bom. E eu ganhei na minha categoria, que era super pesado, pesadíssimo. E eu lutei, lutei com as meninas muito bacanas, de linha, e eu fui para a final, ganhei, ganhei com kimono e sem kimono. Entendeu? Tem com kimono, é o jiu-jitsu normal. E sem kimono, chama no gui. Então, no gui, você coloca uma roupa colada, calça colada e tal, e vai tipo como se fosse luta de rua, só que tem as regras também, entendeu? E aí você luta como se fosse o jiu-jitsu normal. Aí eu ganhei, nesse dia eu ganhei com kimono e sem kimono. Ganhei o Mundial também, de 2019, sem kimono. Ganhei na categoria absoluta, lutei também. E é assim, o que eu tive a oportunidade... Aí começou aquele negócio, que tipo, às vezes, aí eu ia pedir patrocínio, eu nem pedia, eu só pegava, Marcelo. Só passava. Tipo, Marcelo, vou lutar semana que vem, preciso de 250 reais. Fran, vou deixar no estúdio para você. E era maravilhoso. Aí eu falava assim, gente, que bacana, como assim? O povo acredita no que eu faço. Nossa, que legal, que bacana. E não só pelo fato de acreditar, mas pelo fato de ser inspiração, entendeu? A gente, querendo ou não, a gente inspira outras mulheres, a gente inspira outras pessoas. Porque não é fácil, determinação, foco, e coragem, principalmente, não é fácil. É para poucos. Então, eu comecei a achar bacana. E foi assim que eu falei assim, gente, que legal. Aí eu fui fazer uma rifa mundial. Falei assim, agora eu vou lutar o Mundial em Las Vegas. Foda-se o resultado, eu quero ir lutar. E eu peguei e tive a ideia de fazer essa rifa. No que eu fui fazer essa rifa, Spock, eu não dava conta de responder o meu Instagram. Porque o pessoal falava assim, eu quero uma rifa, traz rifa para mim, traz rifa para mim. Traz o bloco. Traz o bloco. Eu não conseguia. Eu lembro que era, olha para você ver, era 20 reais. Você comprou de mim, né? Acho que era 20 reais. 20 reais. E tinha, acho que 11 ou 15 prêmios. Tinha tipo assim, jantar no pintado, voltinho em beijo. Tinha Passos Magazine, Israel. Tinha só colchões. Tinha um colchão da só colchões. Olha que rifa. Tinha um tênis da Nike, da Passos Magazine. Tinha Caju Brasil. Tinha a roupa fitness da Caju Brasil. Gente, era assim, era uma rifa sucesso. E necessidades de ganhar. Não. E detalhe, não. Uma pessoa ganhava tudo. Ganhava tudo. Um prêmio para uma pessoa só. Tinha mensalidade na performance, né? De musculação. Tinha mensalidade lá na FR. Tinha. Então, era assim, uma rifa que, tipo, todo qualquer um queria ganhar, sabe? E aí foi muito bacana, Marcelo, que eu fui fazer aquele negócio para vender, para viajar, porque eu não... Pô, não tenho condições. Como que eu vou para Las Vegas, né? Sem dinheiro e tal. Mas foi tão, assim, louco e eu não consegui entregar. Eu não consegui entregar. E eu falava assim, gente... E o pessoal falava, ah, tem que tirar foto comigo. Você posta no Store. Você postou com Spock. E eu comprei uma rifa sua e você não tirou foto comigo. Teve dia que eu tive que ir na casa da pessoa para tirar foto. Para poder postar. Então, eu falava assim, pô, olha que legal. Foi muito gratificante. Foi gratificante, porque eu não tinha noção, sabe? Eu falava assim, gente, olha que legal. Tanto que as pessoas gostam. Tanto os comerciais quanto as pessoas que compravam aí. Teve uma pessoa que comprou de mim a cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O cara morava lá, tem uma empresa lá, tem um restaurante lá. Ou o cara conseguiu, e tinha um campeonato lá. Ele falou assim, ó, vai ter um campeonato, vai ter um mundial, e depois o mundial vai ter essa aqui, tal, tal, tal. Você pode vir que eu vou pagar tudo. Vou pagar a sua inscrição, vou pagar a sua passagem, e você vai almoçar e jantar no meu restaurante. Eu nunca vi a pessoa. Eu nunca, nem sabia. Ele só me seguia no Instagram. Você está entendendo? E o cara, tipo assim, e passa o número da sua conta que eu vou comprar 10 rifas sua. E, tipo, o pessoal, no mês que eu fiz a rifa, Marcelo, tipo, aquele tanto de depósito, tipo, de 20, 40, 100 reais. Você não tem noção tanto que eu vendia essa rifa. E eu falava assim, pô, tipo, meio que assim, nem eu sabia que era assim, sabe? Então, é muito legal, é muito gratificante. Só que aí, o que acontece? Aí você eleva seu nível. Você fala assim, pô, eu estou onde eu mereço estar. Eu estou onde eu realmente queria chegar. Então, como você diz, faça o favor de levantar, bater palma pra você mesmo, porque é isso mesmo. Aceita que dói menos. Isso é muito legal. Seus inscultos,